Sequência didática para trabalhar o gênero textual fábula. Nós sabemos que não é só dar um monte de atividades aleatórias e repetir mil vezes uma coisa para a criança aprender. Sabemos que é necessário uma boa sequência didática, então aqui está uma para você. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Bom, então vamos à nossa sequência didática, começando pelo primeiro passo, que é o levantamento do conhecimento prévio das crianças. Para isso, a gente vai fazer uma brincadeira de forca. Coloca ali seis tracinhos no quadro e as crianças começam a falar letras para adivinhar a palavra que a gente vai propor. E a gente vai dando dicas enquanto isso. Olha, essa palavra é o nome de um gênero textual. Esse gênero textual tem animais que falam. Esse gênero textual tem uma moral da história. E assim a gente vai trabalhando com as crianças, a ideia ali, a lembrança do que é uma fábula. Em seguida, a gente tem que trabalhar uma vivência, uma situação em que a criança entra em contato com as fábulas. Então, nós vamos fazer a leitura dramática de algumas fábulas, todas bem curtinhas. Aqui, esse aqui era o material prévio, está com letra minúscula, mas para as crianças já coloquei tudo em caixa alta. Então, várias fábulas curtas para que as crianças leiam. Aqui a gente vai escolher quem vai ser o narrador e quem vai ler as falas das personagens também, para que eles façam uma leitura dramática. Crianças são muito pequenas, as suas, então você manda para casa para elas se prepararem, tá bom? Então, leitura dramática, onde cada um vai fazer ali um personagem, vai ter um narrador, para que as crianças vão percebendo, tomando contato com as fábulas. E aí a gente faz ali, né, para que cada criança leia e os colegas vejam. Belezinha? Tivemos um contato. Aí é preciso sistematizar. O que é sistematizar? É aprender a nomear, a classificar, a representar, a compreender. Então, com uma outra fábula, nós vamos fazer a leitura junto com as crianças e realizar atividades. Nessas atividades, a gente vai trabalhar dois aspectos. Primeiro, os elementos da narrativa. encontrar ali informações explícitas no texto que vão mostrar esses elementos. Então, onde essa história aconteceu? Quem são os personagens? Qual era o problema, né? O conflito gerador para criança pequenininha? A gente não vai falar dessa maneira. Então, qual que foi o problema que eles tiveram que enfrentar? Como que eles tentaram resolver? Aqui a gente vai falar, essa história trouxe uma lição. qual foi a lição, né? Em seguida, né? Depois de trabalhar os elementos da narrativa, encontrar as informações explícitas no texto, nós vamos trabalhar um outro aspecto, que é o aspecto do gênero textual. Então, qual é esse gênero textual? As características do gênero textual. Como é que eu vou perguntar isso para a minha criança? Olha, como é que você sabe que o gênero textual era esse que você me disse? Ah, é porque tem animal que fala. Ah, é porque tem uma moral no final, né? Um texto assim, que conta uma história e tal. Então, esse aspecto. A finalidade desse gênero textual, se você for parar para pensar, quando a gente diz assim, ah, porque a fábula tem animais que falam, que agem como humanos. Se você parar para pensar, os contos de fadas também têm, alguns contos populares também têm. Então, a finalidade vai ajudar a criança a identificar a fábula. Porque a fábula, ela tem a finalidade de trazer um ensinamento, de trazer também uma moral ali, uma lição. Então, a finalidade. E onde podemos encontrar outros textos como esse, em livros, literatura e tudo mais. Então, esse questionamento com a criança faz parte da sistematização. Para a fixação, o que a gente vai fazer? Eu trouxe duas dinâmicas aqui. Lembrando, pessoal, que esse material está lá no nosso curso de alfabetização. O link está aqui na descrição para vocês. Entre outros, muitos materiais que nós temos lá, tá bom? Então, vamos lá. Fixação. Tem duas propostas para fixação. Uma é uma dinâmica de equipes. Onde nós vamos disponibilizar os textos separados da moral desse texto. Para que as crianças busquem ali, né? Numa mesa, num lugar onde você vai dispor. Elas busquem fazer os pares de texto com moral da história. Olha, para isso, a gente vai dividir a sala em equipes e essas equipes vão fazer um revezamento. Então, um de cada equipe vai até lá, faz um par, volta para o seu lugar, outro vai lá, faz um par. E a equipe que formar mais pares corretos vai marcar um ponto ali para a sua equipe. E uma outra atividade que a gente vai propor para a criança é a construção de um mural com as personagens, os animais que aparecem nas fábulas. Esses animais são, geralmente, são atribuídos a eles características humanas. Então, tem aquele que é desdenhoso, tem aquele que é muito esperto, tem aquele que simboliza poder, tem aquele que simboliza amizade, tem aquele que simboliza persistência. Então, a gente vai colocar a preguiça, o trabalho, né? Então, a gente vai colocar e construir com as crianças um mural de personagens associando a eles as suas características. Para finalizar, para fazer a avaliação, a gente vai fazer uma produção coletiva de texto com intercâmbio de personagens. Então, a gente vai escolher um personagem para ir para outra fábula e fazer ali um papel diferente, como um reconto de história mesmo. Lembrando que esse reconto, essa produção de texto, será coletiva, porque são crianças em fase de alfabetização. Então, elas ditam, a professora escreve no quadro, a gente revisa tudo e só depois elas transcrevem para o caderno. E também, lembrando, de manter as características da fábula. Colocar ali todos os elementos da narrativa, fazer uma narrativa bem feita, bem construída com as crianças e colocar uma moral da história também. Eu espero que você tenha gostado e que seus alunos gostem muito de realizar essas atividades e aprendam de verdade o gênero textual fábula, desenvolvam bem essa habilidade de leitura e de escrita. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal para não perder outras ideias. Um grande beijo e até a próxima!